Porque nós somente poderemos vencer com Deus ao nosso lado. Ele é quem alivia, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos dá forças, Ele é quem nos dá ânimo na jornada para trilharmos a nossa história. Há muitas pessoas que passam por dificuldades e se sentem tão pequenas e tão limitadas que pensam em desistir, pensam em abandonar. Nunca abandone, nunca desista. O diabo, Ele trabalha para levar você a acreditar que você é um caso perdido, que você não tem solução, que você já não tem mais nada para ser feito. Essa mentira que Ele conta, essa mentira que Ele fala, é o que Ele acredita e o que Ele acha sobre você. Mas quando Deus olha para você, Ele não vê isso não. Deus não vê nenhum caso perdido. Deus vê quem você é e quem você pode ser nele. Deusлетificar a bênção do fim. Deus我很 abrangê. Deus PF ONU cardins. Deus flê. Deus flê. Deus te לי. Deus é o que estou se tornando. Deus te serem com você. Deus te serem com você. Deus te Kartins. Tchau, tchau.